Olá pessoal, aqui é o Leonardo do canal do Código, vou resolver mais um exercício de algoritmos. Escreva um método que receba um vetor de tamanho n e execute k deslocamentos para a direita nos elementos do vetor. Os elementos que estiverem no fim do vetor devem ser incluídos no início. Então aqui eu tenho um vetor de tamanho 7, n igual a 7, e eu vou deslocar 3 vezes aqui. Então esses 3 números vão vir aqui para o início, vou fazer uma rotação para a direita. Vamos ver como que fica isso aqui no Java. Então eu vou criar um vetor de tamanho 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e eu vou mandar rotacionar o vetor. Bom, vou criar um método que vai deslocar uma vez para a direita. Deslocar para a direita uma vez o vetor. Nesse deslocar para a direita, eu vou criar uma variável auxiliar, que vai receber a última posição. Então vamos criar uma variável n, que é o int n, igual a v.length. E o auxiliar vai receber v na posição n-1, que é o último elemento do vetor. Então eu vou pegar o último elemento lá e jogar lá na primeira posição. Vou fazer um for para deslocar todos os elementos para a direita. Então eu vou fazer um for começando de n-1. Enquanto i for maior que zero, i menos menos. Eu vou decrementando até ele se tornar zero. Eu faço v na posição i e recebe v na posição i-1. Depois que eu fiz isso, eu vou na posição n, copio 6 para o 7, na posição 7. Então 6 vem na posição 7, 5 é na posição 6, 4 na posição 5, 3 na posição 4. No final eu vou ter um vetor 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse 7 que veio aqui para fora, para o aux, que eu guardei no aux, eu vou jogar para a posição 0. Então v₀ recebe aux. Bom, uma vez que eu fiz isso, eu desloquei uma vez para a direita. Agora eu tenho que deslocar três vezes. Aqui eu desloquei só uma vez. Eu vou mudar essa variável para k. E eu vou fazer um while aqui, enquanto k é maior que zero. Eu vou chamar o deslocar para a direita aqui. k menos menos. E termino a repetição. Bom, aqui eu vou chamar três vezes o deslocar. Agora eu vou mostrar o vetor. Vou chamar de string para mostrar o vetor. E vamos ver como que fica. Pois bem, 5, 6, 7 foi colocado aqui no início. 1, 2, 3, 4, colocado aqui no final. Bom, vamos falar um pouco de complexidade aqui do código. O custo desse deslocar para a direita, ele vai executar isso aqui do n menos 1 até 0. Então o custo desse algoritmo aqui é o de n. Bom, como eu estou executando k vezes, o custo total desse algoritmo aqui, eu estou executando k vezes, é o de n vezes k, ou o de k vezes n. Então ele tem, para cada deslocamento ele vai executar n vezes. Então ele vai executar 3 vezes essa rotação, 3 vezes n deslocamentos. Tem uma maneira de você deixar esse algoritmo mais eficiente. A gente vai gravar um vídeo para falar disso, para deixar esse algoritmo mais eficiente. Talvez num próximo vídeo, num outro vídeo, a gente fala sobre melhorar esse algoritmo aqui. Tudo bem? Bom, espero que tenham gostado. Assinem o canal, deem um like. E até a próxima. Muito obrigado.